No Figueirense o setor ofensivo vem mostrando poder de fogo nessa série B E um atacante com fama de artilheiro resolveu mostrar que é mesmo bom de mira Calma, não precisa tirar as crianças da sala Isso é tiro esportivo Olhar fixo, atento, ligado em cada palavra do professor Muita teoria antes de tomar a decisão A arma preta que é uma cromada Venceu a estilosa, escolha feita, serial Verifica ali na câmera se tem alguma coisa Não tem nada, pode apertar agora o retém para baixo O retém do ferrolho, ok Empurra para baixo essa peça E está pronto Essa é a forma correta de você verificar Postura, mira, técnicas que antecedem o tiro perfeito Pode fazer o exercício, puxa uma vez ele Isso, constantemente Exatamente Controle de gatilho Ah, pelo bem da matéria não custa reforçar aquela regrinha básica Nunca apontar ela para as pessoas, mesmo que você saiba que ela esteja vazia Então, sempre olhe ela para baixo Olhe para o canto Opa, não tem nada Isso só por cultura Porque o que acontece? As pessoas terem credibilidade em você Senão você está varrendo, como a gente chama As pessoas ficam um pouco receosas, sabe? Exatamente Então, se você estiver com ela sempre para baixo Isso transmite para eles essa segurança Dito isso, bora descarregar o conteúdo Explicou muito bem Agora vamos ver na prática Isso aí, está lá no ombro dele lá E aí, Rafael, gostou? Gostei, gostei Muito legal Eu nunca tinha dado essa aula de tiro Vou procurar saber agora para me aperfeiçoar mais um pouco Está bem de pontaria, professor? Está bem, sim Ele conseguiu fazer os fundamentos Tudo bem legal Está aprovado A pontaria do Rafael Costa está boa Dentro de campo, está melhor ainda O atacante já balançou 15 vezes a rede na temporada Destaque do Metropolitano Pelo segundo ano consecutivo foi o goleador do estadual Feliz pelos troféus Pelo que eu fiz no Catarinense Em quatro jogos pelo Figueirense Quatro gols Três só na Série B É um dos artilheiros do campeonato O terceiro gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro Uma fase muito boa Fazendo os gols Espero fazer muitos Para poder ajudar o Figueirense a subir para a Série A Gol! Rafael Costa Defesas adversárias Cuidado com o matador Muito bom, velho A pontaria está em dia Isso aí, um bem próximo do outro Figueirense